Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui quem falou é o professor Ricardo Razi, professor de contabilidade aqui do TecConcurso. Nesta aula nós vamos falar sobre os modelos de depreciação, amortização e exaustão, beleza? Então esse assunto pessoal que envolve esses três subtópicos, digamos assim, é um assunto bastante recorrente nas provas, principalmente a parte de depreciação, que é a mais cobrada, ela está contida tanto na lei 6.404 de 1976, como também lá no nosso CPC 27, que trata do nosso ativo imobilizado, beleza? Então vamos começar aqui, da início da nossa aula, vamos recapitular aqui sobre o nosso ativo imobilizado, né? O ativo imobilizado a gente sabe que é um bem corpóreo, um bem corpóreo que a gente tem lá no nosso ativo não circulante, né? Que é aquele ativo de longo prazo, cuja realização acontece após o término do nosso exercício subsequente ali, né? Da data do nosso balanço, né? Então o ativo imobilizado imobilizado representa os bens corpóreos, isso que eu falei com vocês, da entidade, que são classificados no nosso ativo não circulante, né? O nosso longo prazo, beleza? O imobilizado, pessoal, ele é reconhecido pelo custo, né? Então a gente sabe que quando a gente vai reconhecer o nosso ativo imobilizado, a gente tem que reconhecer ele inicialmente pelo custo, tá? Mas é o custo menos, ó, coloquei aqui, custo menos depreciação, amortização, exaustão ou ainda o ajuste por redução ao valor recuperável que é tratado no CPC 01, que a gente vai ver em aula específica isso aí, né? O ajuste por redução ao valor recuperável, tá? Vamos ver aqui, depreciação ocorre no ativo imobilizado? Ocorre, de regra, a depreciação vai ocorrer no nosso ativo imobilizado. Amortização ocorre? Não, a amortização não ocorre no ativo imobilizado, a amortização é a redução do nosso ativo intangível. Então você grava aí, ó, a amortização, ela vai estar lá no nosso ativo intangível, tá? Intangível. E a exaustão? A exaustão pode e não pode estar no nosso ativo imobilizado, tá? Ela pode estar no ativo imobilizado, mas também não pode estar no ativo imobilizado, vai depender da circunstância que a gente vai tratar nessa aula, tá? Então, via de regra, no nosso ativo imobilizado, a gente vai tratar aqui da exaustão, dependendo da situação e também da nossa depreciação. Então, essas duas situações a gente vai abordar conforme o CPC 27 e também uma hora ou outra a gente vai abordar de acordo com a lei 6.404. Jóia? Olha o esqueminha que eu trouxe pra você aí, ó, que legal o esquema. Ó, a gente tem o custo do nosso ativo, né? O custo do nosso ativo, a gente vai tirar aqui, ó, a depreciação, a gente vai tirar a amortização, a gente vai tirar a exaustão, a gente vai tirar a perda provável por redução ao valor recuperável e a gente vai ter aqui o valor contábil do nosso ativo, beleza? Então, pessoal, o que vocês têm que saber a partir desse esquema aqui? Que a depreciação, a amortização, a exaustão e a perda por redução ao valor recuperável, elas vão reduzir o custo do nosso ativo, né? Vão reduzir o valor contábil do nosso ativo. Então, a gente vai ter o custo, que é o valor inicial, né? Valor inicial e a gente vai ter essas reduções aqui, ó, e a gente vai chegar ao valor contábil líquido do nosso ativo, tá bom? Então, essa tabelinha aí, esse esqueminha, é bom que vocês tenham gravado isso aí na cabeça de vocês. Depreciação, amortização e exaustão. A redução sistemática do ativo ao longo da sua vida útil. Essa é a definição. É a definição de depreciação, é a definição de amortização e é a definição de exaustão. Joia? Então, é a redução, redução, falei com vocês, sistemática, porque ela ocorre de forma recorrente até chegar um momento que ela não vai mais existir. Então, é a redução sistemática do ativo ao longo da vida útil, tá? Ao longo da vida útil. Então, a gente tem isso aí. Então, sistemática, eu falei que ela vai ter de forma recorrente. Então, você já tem que se ligar no quê? Tem que se ligar que a depreciação, um exemplo, ela vai ter o período que ela vai ocorrer. Ela vai ter o momento que ela inicia e o momento que ela finda, tá? Então, ela vai começar em um determinado período e vai finalizar, vai cessar em um determinado período. E eu vou pedir atenção aqui, ó, pra vocês gravarem. Vou até botar um marca-texto. Gravem isso. E a gente vai trocar uma ideia aqui agora. Ó, valor de aquisição. É o valor que foi pago pelo ativo, tá? O valor que foi pago pelo ativo. A gente vai ter aqui, ó, mais valores para deixar o ativo em condição de uso. Então, a gente vai ter alguns custos ali embutido, que a gente vai precisar gastar com ele, com aquele ativo, para que ele fique em condições de uso, tá? Condições de uso. Esse termo aqui é importante, ó, condições de uso, tá? E aí a gente chega ao valor do ativo, tá? A gente chega ao valor do ativo. Depois a gente vai tirar o valor residual. Quem é esse valor residual? Ele sempre aparece nas questões. Sempre, quase sempre vai aparecer. Porque as bancas gostam de colocar o valor residual. O valor residual, para você entender o que ele é, ele é o valor que sobra. É o valor que sobra, tá? Vou colocar aqui, ó. É a sobra, pessoal. Imagine o seguinte. Imagine que você tem um ativo que custa 100 mil, tá? 100 mil ele custa. E aí você fala o seguinte. Você fala assim, ó, esse meu ativo, ele tem uma vida útil de 10 anos, tá? De 10 anos. Então, você vai usar ele na sua produção durante 10 anos. Quando ele terminar a produção dele, ou seja, utilizou ali os 10 anos, você vai querer vendê-lo. E aí, quando você for vender, após ele passar por toda a sua vida útil, você fala assim, não, eu quero vender ele por 20 mil. Eu não vendo ele por menos de 20 mil. Esses 20 mil é o valor residual. É o valor que sobrou. Esse valor residual, ele não sofre depreciação, pessoal. Não sofre. Não tem como ele sofrer depreciação. Entendeu? Então, por isso que a gente tem o chamado valor depreciável. Olha aqui, ó, o valor depreciável. Porque o valor depreciável é o valor que, de fato, vai sofrer a depreciação, tá? É o valor que, de fato, vai sofrer a nossa depreciação. Então, o valor residual, para você entender, é o valor que sobra, tá? É o valor remanescente que não sofre depreciação. E aí, a gente chega ao valor depreciável que a gente vai dividir, né? Vai dividir, ó. Coloquei um tracinho aqui para vocês entenderem. Aqui é uma divisão. A gente vai dividir pela vida útil e a gente chega ao nosso valor depreciado, tá? Que é o valor, normalmente, que as questões pedem. E aí, a gente tem que multiplicar pelo período que a questão quer. Porque, normalmente, a questão vai falar o seguinte. A empresa adquiriu o ativo em 31 de maio de 2020. Qual é a depreciação no dia 31 de dezembro de 2020? Então, você tem que ver os meses que foram... que aconteceram aí nesse período, né? E aí, você vai multiplicar pelos meses para achar a depreciação acumulada. Que, normalmente, é a depreciação que as bancas pedem, tá? A depreciação acumulada no período. Aí, você vai pegar o valor depreciado, que é esse aqui, ó. Vai multiplicar... Multiplicar pelo período ou dividir, né? Também multiplicar ou dividir. Vamos colocar aqui. E aí, você vai achar a depreciação acumulada. Beleza? E aí, a gente tem o seguinte... É... A seguinte dúvida, né? Se a banca coloca lá, por exemplo, que a depreciação ela iniciou no dia 10 de maio e no dia 20 de maio. Um exemplo. Tá? Ela iniciou aqui, ó. 10 de maio e 20 de maio. A gente vai considerar o mês de maio na depreciação? A gente vai considerar? O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Normalmente, em 90% dos casos, tá? 90% dos casos, aí tem aqueles 10% que é a exceção, mas 90%, se for acima do dia 15, a gente conta aquele mês. Abaixo do dia 15, não conta aquele mês. Mas tem que fazer o cálculo. Não adianta olhar essa regra aqui e querer aplicar. Tem que fazer o cálculo na hora da questão e ver se vai bater com a alternativa. Porque as bancas, elas podem mudar isso aí, tá? Via de regra, se passou do dia 15, é para considerar. Já passou mais de 50% do mês. Menos, anterior ao dia 15, não seria correto considerar. Mas nas questões, a gente vai ver casos que vai ter dia 10 do mês e a banca considerou aquele mês como um mês de depreciação. Tá, beleza? Então, gravem, pessoal, esse esqueminha aqui, ó. Gravem, tá? Gravem isso aí. Anotem, façam um print, porque com esse esquema, com esse esquema, é que vocês vão resolver praticamente todas as questões que envolvem depreciação. Praticamente todas. Tá bom? Então, vamos avançar aqui. principais causas, tá? Principais causas do quê? Principais causas de depreciação, de amortização e de exaustão. Tá? Então, a gente tem, ó, o uso, o desgaste e a deterioração do produto. Tá? É o primeiro, a primeira causa, né? As primeiras causas aí. Segundo, ação da natureza, ó, tempestades altas ou baixas de temperaturas, entre outros. É o segundo. E o terceiro, obsolescência, defasagem tecnológica. é o terceiro. Então, esses três tópicos, que a gente tem os subtópicos ali dentro deles, são as principais causas de depreciação, amortização e exaustão no nosso ativo. Tranquilo? Depreciação, pessoal. De acordo com o CPC 27, né? Então, lembre-se, a depreciação, ela está contida tanto no CPC 27, que trata do ativo imobilizado, como também na nossa lei 6.404. É a alocação sistemática, né? A gente tem período que ela vai acontecer, tá? Ela tem o início e ela tem o fim, né? Do valor depreciável, a gente viu que o valor depreciável é o valor do ativo menos o seu valor residual, porque o valor residual não sofre depreciação, ao longo da sua vida útil, tá? É uma conta retificadora do ativo não circulante. Então, a gente já viu lá na aula de lançamento que conta retificadora, ela vai diminuir o saldo. Então, se você tem lá um ativo que é 100 mil e a depreciação acumulada dele é 20 mil, aquele ativo seu, ativo não circulante, passa a valer 80 mil, porque a conta depreciação é uma conta retificadora, ela vai diminuir o saldo do ativo. Tranquilo? Então, tem que saber isso aí. Ó, contabilizando, essa parte de contabilização é muito importante, tá? Muito importante. A gente tem uma diferença muito grande entre encargos e entre depreciação acumulada. Encargos, pessoal, para você entender, encargos de depreciação é a depreciação que aconteceu no período, tá? É a despesa no exercício, ela zera no final do período, tá? E a depreciação acumulada, ela retifica o ativo como um todo, ela acumula. Então, o que você tem que saber? Falou encargo de depreciação, a gente está falando da depreciação no exercício. Olha a palavra que importante, ó. Olha a palavra que importante, ó. No exercício, tá? E aqui é o ativo como um todo, tá bom? Então, se é no exercício, o encargo, no final daquele exercício, vai ser zerado, tá bom? E se a gente fala de depreciação acumulada, que é o que normalmente as bancas costumam pedir, a gente está falando de uma depreciação que acumula, ela retifica o ativo total. A gente não está falando de encargo no período, a gente está englobando tudo, tá bom? Então, tem diferença, tem diferença, e vocês têm que entender essa diferença, porque se cair na prova pedindo o encargo, você tem que saber que a banca está querendo a depreciação naquele exercício especificamente. E se ela falar que ela quer a depreciação acumulada, a gente sabe que ela está pedindo o quê? A depreciação como um todo, aquele valor que vai retificar o saldo total do ativo não circulante. Tranquilo? Período da depreciação. Aqui a gente chega no ponto, chega no ponto que a gente vai tratar do início e do fim da depreciação, tá? Ó, a depreciação, pessoal, do ativo, ela vai se iniciar quando ele está disponível para uso. Olha que importante, disponível para uso. É quando ele está pronto para vender, é quando está sendo utilizado. Muita gente confunde achando que o ativo só vai ser depreciado quando a empresa começar a usar ele, tá? Isso está equivocado porque se ele tiver disponível para uso, mesmo que a entidade não use ele, tá? A entidade tem um ativo lá que ela adquiriu, o ativo está em condições de uso, mas por convenção da administração, ela só vai passar a utilizar aquele ativo no exercício seguinte. Ela só vai começar a depreciar aquele ativo quando começar a usar no exercício seguinte? Claro que não. Ela vai começar a depreciar a partir do momento que ela adquiriu e que ele está pronto para uso, tá? Então, adquiriu, está em condição de uso, vai começar a depreciar, utilizando ou não, tá bom? Então, ou seja, se ele estiver no local e em condição de funcionamento, de forma pretendida pela administração, lá no CPC 27, ele já começa a ser depreciado. Então, isso é muito importante, pessoal, é muito importante, tem que saber. Não pode confundir achando que a depreciação começa apenas quando o ativo está sendo utilizado, tá? que a administração começa ali a desgastar o ativo. Não. Está em condição de uso, está no local certo, que é a convenção da administração lá, né, ó, funcionamento pretendido pela administração, de acordo com o nosso CPC 27, ativo mobilizado, vai ser depreciado. Beleza? E quando que vai cessar, ó, a depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda, né, ou incluído em grupo e já estive classificado como mantido para venda, né, de acordo com o CPC 31, ou ainda na data em que o ativo é baixado, o que ocorrer primeiro, de acordo também com o CPC 27. Então, quando que ele inicia? Quando que ele inicia? Quando ele está disponível para uso, independentemente de estar sendo utilizado ou não. Quando que ele cessa? Quando a entidade coloca, ele classifica ele como mantido para venda ou quando ele é baixado. O que acontecer primeiro, tá bom? Então, ele tem o período de depreciação, ele tem o período que ele inicia a depreciação e o período que ele cessa a depreciação. Beleza? Vamos passar aqui. Terrenos, pessoal, essa parte de terreno é muito importante também. tá? Por quê? O terreno não é depreciado. Não é depreciado. Muitas vezes, a entidade, ela compra um terreno e depois ela constrói uma edificação em cima desse terreno. E eles são separáveis. A gente consegue separar o ativo edificação do ativo terreno. E a gente vai ver que uma valorização no terreno não implica em valorização no edifício. Tá? Olha só. terrenos e edifícios são ativos separáveis. Ou seja, é separável porque a gente consegue separar. A gente consegue ver o que é terreno e a gente consegue ver o que é edifício. Tá? Eles são contabilizados separadamente. Tá? São contabilizados separadamente. Essa palavra é importante. Mesmo quando adquirido em conjunto. Então, às vezes, a pessoa, a empresa, a pessoa física, ela já compra o terreno com a edificação. Mesmo quando compra em conjunto, a gente tem que contabilizar ele de forma separada. Os terrenos, via de regra, possuem vida útil ilimitada. Tá? E por isso, não são depreciados. Então, grave. Terreno não é depreciado. Mas por que que não é depreciado? Porque, via de regra, eles têm vida útil ilimitada. Ilimitada. Já o edifício, ele tem vida útil limitada. Tá? Ele vai ser depreciado. O revestimento bonito, a pintura bonita que você colocou ali no edifício, com o passar dos anos, ele vai precisar de reforma. Por quê? Aquilo vai começar a ser depreciado. Vai começar a ser o quê? Danificado, né? Por ação da natureza, né? Ou por obsolescência. Por desgaste, pelo uso. Então, ele é depreciado. Ele tem vida útil limitada. Se você não reformar, com o passar dos anos, ele vai o quê? Acabando. Certo? Já o terreno, ele tem vida útil ilimitada. Por quê? O terreno tá ali, é uma terra nua. Uma terra nua, que a gente chama. Não tem nada em cima dela. Tem um edifício, claro. Mas se a gente contabilizar separadamente, o terreno é uma terra nua. Não tem nada. Então, não tem como ele ser depreciado. Ele tem vida útil ilimitada. O aumento ou a redução no valor de um terreno não afeta o valor contábil do edifício. É o que eu falei com você. Então, se o terreno tá lá, bonitinho, a terra nua, ele vai ser valorizado ou, tá? Ele vai ser valorizado ou vai ter uma redução no seu valor contábil. É um ou outro. nem sempre um terreno vai valorizar. Pode ser que ele tenha redução no seu valor contábil. E aí, essa valorização ou depreciação do seu valor, é... Depreciação não, redução no seu valor, ela não vai impactar o valor do edifício em si. Tá bom? Então, a gente tem que entender que essa variação no valor do terreno não afeta o edifício. Tá bom? E grave, terreno não é depreciado. Olha como isso foi cobrado, Banca FGV em 2018, tá? Assinale a opção que indica bens que devem ser depreciados por uma entidade. Terrenos utilizados no negócio da entidade. Errado. Por quê? Terreno não é depreciado, pessoal. Aqui ele não tá falando de prédio, não tá falando de construção, não tá falando de nada. Tá falando de terreno. O terreno não é depreciado. Veículos utilizados para o transporte de empregados, certo? Veículo, normalmente os veículos são depreciados, fazem parte do ativo imobilizado. Prédio destinado a revenda. Revenda não é depreciado. Não é depreciado. A gente viu. Mantido para a venda, cessa a depreciação. Obras de arte, também não. Obras de arte tá lá no nosso ativo intangível e marcas também está no nosso ativo intangível. Então, aqui a gente tem nosso gabarito alternativa B de bola. Tranquilo? Agora vamos falar, pessoal, dos métodos de depreciação. A gente tem vários métodos de depreciação e a gente vai focar em três na nossa aula, que são aqueles que as bancas mais gostam de cobrar. Tranquilo? Então, a entidade, olha, visa escolher o método que melhor reflete o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo. Deve ser aplicado de forma consistente nos períodos. Por quê? Porque a depreciação é uma alocação sistemática ao longo da vida útil. Então, ele deve ser aplicado de forma consistente em todos os períodos até que a depreciação cesse. Até que a depreciação cesse. Existem vários métodos de depreciação. Vamos focar em três. A gente vai focar no método da linha reta ou cotas constantes, que é a depreciação linear, é a mais utilizada pelas bancas, saldos decrescentes e também as unidades produzidas. Tranquilo? Método da linha reta ou cotas constantes ou depreciação linear. É a aplicação de taxas constantes durante o tempo de vida útil estimado para o bem. Ou seja, é obtido por meio da divisão entre o valor a ser depreciado, ou seja, o valor depreciável e o tempo de vida útil. Então, tem alguns sinônimos. Método linear, cotas constantes e linha reta. Então, se a banca vinha cobrando qualquer um desses três nomes, termos, a gente vai estar tratando do método da linha reta. Tá bom? É o método mais utilizado na contabilidade e, consequentemente, também é o método que as bancas mais gostam de cobrar nas suas questões. Olha só, a gente tem aqui a depreciação, a gente tem o custo de aquisição menos o valor residual e a gente vai dividir o período de uso pela vida útil e a gente vai achar a depreciação. Vamos para um exemplo aqui. Uma máquina foi adquirida em 15 de maio de 2020 por 100 mil reais com o valor residual de 30 mil reais. Então, a gente já sabe o quê? Que o valor residual não é depreciado, pessoal. Não é depreciado, tá? Então, a gente vai ter aqui 100 mil. A gente vai tirar o valor residual de 30 mil. Vai sobrar 70. 70 mil é o valor depreciável. É o valor que é passível de depreciação e a vida útil dele é de 10 anos. Então, a gente vai dividir isso aqui por 10. E a gente vai chegar a 7 mil por ano. 7 mil ano de depreciação, tá? E ele fala que em 31 do 12 a depreciação acumulada será. Então, a depreciação acumulada, ele quer a depreciação total no período. Então, começou em maio. Então, vamos contabilizar aqui. A gente tem maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. oito meses. Então, o nosso período aqui é oito meses. Professor, mas a nossa depreciação tá ao ano aqui, ó. Então, a gente vai dividir 7 mil por 12. A gente vai ter a depreciação mensal, né? R$ 583,33. E essa depreciação a gente multiplica por quanto? Por oito meses. a gente chega a uma depreciação acumulada de R$ 4.666,67. Tranquilo? Então, veja, a gente vai pegar o valor do ativo, né? Que é o R$ 100 mil. Tira o valor residual de R$ 30 mil. A gente vai achar o nosso valor depreciável de R$ 70 mil. Divide por 10, que é a vida útil do ativo. A gente vai achar a depreciação anual, R$ 7 mil por ano. divide por oito meses, que é o período de maio até dezembro e multiplica por oito. Tá? Então, a gente pega o R$ 7 mil, divide por doze, acha o mensal e multiplica por oito meses e a gente vai achar que é a depreciação acumulada. Joia? Vamos ver como que isso é cobrado, ó. Consulplan 2021. CFC. Uma sociedade empresária adquiriu uma máquina em 10 de 4 de 2019 com disponibilidade para uso imediato. Ou seja, disponibilidade de uso vai ser depreciado desde quando comprou. Pelo valor de R$ 900 mil. Então, adquiriu em 10 de 4 um ativo por R$ 900 mil que já está disponível para uso, então ele já começa a ser depreciado. Com valor residual de 15% e uma vida útil de 10 anos. em 31 de 12 de 2019 as despesas de depreciação na demonstração do resultado do exercício serão D. A gente tem aqui as alternativas. O que a gente vai ter que fazer? R$ 900 mil é o custo do nosso ativo, né? Então, coloca aqui, R$ 900 mil. R$ 15% disso aqui, quanto que dá 15%? Tem que multiplicar. R$ 900 mil vezes 15%, R$ 135 mil. É o valor residual desse ativo. O valor residual, como você já sabe, ele não sofre depreciação. Então, a gente tem que diminuir esse valor do custo, né? A gente vai ter que ir R$ 7,65. R$ 7,65 é o valor depreciável. É o valor passível de sofrer depreciação. Então, a gente vai dividir esse valor por 10. A gente vai dividir por 10 porque é 10 anos. 10 anos. Então, R$ 7,65 divide por 10, a gente vai achar R$ 76.500. R$ 76.500. Jóia? Só que ele quer ao mês, mais uma vez, porque a gente tem nove meses, tá? De abril até dezembro, a gente tem nove meses. Jóia? Então, a gente vai dividir isso aqui por 12. Vamos dividir isso aqui por 12 para a gente achar o valor mensal. Tá? Vamos jogar aqui para baixo. A gente vai achar o valor mensal. Então, a gente dividir por 12, vai dar R$ 6,375. E a gente multiplica por nove meses, tá? Que é o período da depreciação. R$ 57,375. É o nosso gabarito. Alternativa, letra B de Bona. Tranquilo? Então, muito tranquilo essa parte de depreciação linear, cotas constantes, né? A gente pega o valor do ativo, tira o valor residual, que é o valor que sobra, o valor remanescente, que não é depreciado, né? A gente acha o valor depreciável, divide pelo período. Se o período for em meses, a gente divide por 12 e multiplica pelo período que é da depreciação na questão. Jóia? Então, gabarito, letra B aqui confirmando para vocês. mais uma questãozinha e DECAP 2019. Observe os dados. Então, a gente tem aqui, valor do imóvel, valor residual, valor de mercado, valor venal, depreciação anual. Então, vamos ver o que a questão está pedindo para a gente, né? Calcule a depreciação mensal pelo período linear. Então, método linear é o método das cotas constantes. A gente já viu. E ele quer a depreciação mensal, tá? E a taxa que a gente tem aqui, ó, é anual. Lembre disso. Então, eles têm que estar no mesmo período. Mês, mês, ano, ano. Tem que estar no mesmo período. Valor de mercado, a gente não vai usar. Valor venal, a gente não vai usar. A gente vai usar o quê? Valor do imóvel, 783. Tira o valor residual, 576. Quanto que vai dar isso aqui? 783 mil menos 576. 207. Então, a gente tem aqui 207. Esse é o valor depreciável, tá? E qual que é a taxa de depreciação anual? 8%. Então, multiplicando aqui por 8%, a gente tem quanto? 16,560. Só que aqui tá em ano, pessoal. Tá em ano, Ano. E a questão pede em mês. A gente divide isso aqui por 12. 12 meses. A gente chega ao valor aqui de 1.380. Vamos ver se a gente tem algum gabarito com 1.380. Tem o gabarito letra C. Tá bom? Então, esse aqui é o gabarito da nossa questão. Vamos confirmar. Gabarito letra C. Tranquilo? Então, vamos finalizar esse bloco da aula agora, tá? No próximo bloco, a gente continua falando de depreciação, amortização e exaustão. A gente vai continuar falando aí dos métodos que existem da depreciação do ativo. Aguardo vocês e até logo. Um abraço. E aí E aí E aí